Nesse vídeo eu vou estar falando pra você e quem sair mais pra agricultura, combater seus mesmos enxames Então já dê seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos Galera, a primeira forma é através de compra de enxames Esse é um método rápido e prático, você está obtendo enxames E a desvantagem é o preço elevado, galera Alguns enxames podem custar mais caro do que nem da espécie Mas a vantagem é que você rapidamente vai ter um enxame e da espécie que você deseja Mas você deve estar atento à procedência do enxame que você está obtendo, galera Pois você deve estar comprando de criadores responsáveis E vender enxame de qualidade pra você Pois atualmente existe muitos comerciantes de abelhas São pessoas que só querem vender as abelhas, galera Vende abelha de qualquer jeito, só quer ganhar dinheiro E acaba mandando abelha pra todo lugar do Brasil Nesse importância de essa abelha vai morrer ou não Eles acabam mandando Ou então mandando enxames fracos A preço de enxames matrizes Então você vai abrir um enxame Um disco pequeno, com poucas abelhas Além do preço elevado, você vai estar tendo que comprar uma alimentação Manter a alimentação Pra ver se o enxame sobrevive, galera Então você deve estar a tentar isso E aí, galera A segunda forma é a forma mais barata É através de isca Que são objetos da natureza Com o objetivo de capturar enxames Pode ser caixa isca, isca pet E outras iscas que existem Lembrando que esse método você está adquirindo atrativo Como você está vendo aqui atrás De abelhas sem feijão Ou você está passando nas iscas Com o objetivo de atrair as abelhas Galera, a vantagem é o baixo custo E a desvantagem é que você pode demorar pouco tempo, galera Ou muito tempo, dependendo Pra levar uma semana ou mais de um mês pra você estar capturando E pode capturar enxames que você não deseja Tipo, você arma uma isca pra capturar a abelha jandaira E acaba capturando a abelha canuda Pode acontecer isso Também, algumas espécies são mais fáceis de capturar do que outras Uma abelha que já está aí É bem fácil capturar em isca pet Já a urussu A mandaçaia A jandaira São um pouco mais difíceis De capturar em isca Lembrando, galera Que retirar de isca na natureza não é captura, galera Tem um vídeo na internet de galera falando em captura Que vai na mata e tira o galho e leva pra casa Isso daí, galera Isso aí é predação, galera Não façam isso E você deve estar atento a isso Então, você deve estar obtendo enxame de maneira correta, galera Pra você não ter nenhum problema Então, galera Se você gostou do vídeo Já sabe, né Se inscreve, deixa o like E qualquer dúvida Deixa no comentário Se você quer trocar uma ideia comigo Segue no Instagram O canal E chama lá, galera E pra adquirir atrativo Misto E ser amista É só entrar em contato Fazendo os envios do Brasil E é isso aí, galera Valeu